Um, dois, um, dois, três e... O que fazer? Ah, se eu pudesse voltar no tempo Seria de outro jeito Faria com você Meu bem E não pego violão Pra cantar uma canção Mas fica a voz Eu tenho inspiração Isso me guarda Se é uma razão Que vai me impulsor Que tá dentro do coração Baby, baby, baby Sem você não dá Baby, baby, baby Sem você não dá Não dá pra viver Baby, baby, baby Sem você não dá Baby, baby, baby Sem você não dá pra viver Não dá pra viver sem você